Oi gente, hoje é segunda-feira e vamos começar para mais uma lancheira, né? Hoje eu vou levar torradinha de pão com parmesão com patê de peito de peru. E aí a minha mãe passou em todas as torradinhas, né gente? E aí agora, né, ela vai botar aí nesse potinho, né, que eu vou levar. Só que ela botou o guardanapo também, né? Aí ela botou um negocinho para separar, né, para não ficar tudo embolado. Aí ela botou em uma parte e na outra parte eu vou levar esse bolinho mesclado de baunilha e de chocolate. Aí a minha mãe botou os olivos, né, e hoje de fruta vai ser uva. Ela colocou o palitinho de folhinha na uva e eu vou levar água e leite fermentado. E foi isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau, até a próxima lancheira. Tum, tum, tering, tum, tering, tering.